É comigo, com a Aragate, se ama em direta, estamos ao vivo com mais uma aula aqui de terça-feira, já há quase três anos, estamos no terceiro ano, fazendo essas lives aqui todas as terças ao vivo às 19h, horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos, 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 deixa eu ver quem já está aqui comigo, deixa eu ver aqui, vou estar aqui para baixo, quem já está comigo aqui, já estão, olha só, 650 pessoas, muito bom, deixa eu ver quem já está aqui comigo, a Maria Lemos, deixa eu botar o material aqui na tela, a Maria Lemos, a Ruth Kézia Cruz, Zingara Magalhães, Jussara Lira, Maria Helena, Maria Conceição, Cláudia Figueiredo, a Jorlete Capazzi, Roseli Cesaro, Fátima Bonfim dos Santos, José Arnaldo Mosquito, bravo, Rosana Carvalho, Albertina, sejam todos muito bem-vindos, pessoal, muito bom, show de bola, vamos aqui então para a nossa live hoje com o tema como nunca mais esquecer o que você estuda em italiano, importantíssimo isso, vou trazer várias frases em italiano e vou explicar como você nunca mais vai esquecer o que você estuda em italiano, já vai deixando o seu like, você que está chegando agora, mete o dedo dando like, não custa nada para vocês, é muito bom para nós, é muito bom para o canal, para que mais pessoas, para que o YouTube jogue mais essas aulas para mais pessoas, para que mais pessoas possam ter essa oportunidade que você está tendo agora de aprender italiano e aprender esse conteúdo sem nenhum custo, tá bom? Então, deixa o seu like aí, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, para a gente chegar aí a 90 mil inscritos, estamos quase a 90 mil inscritos, daqui a pouco 100 mil inscritos, vamos bater os 100 mil inscritos aí, um marco muito importante para a gente, para mim que divulga a língua e a cultura italiana. Falando em cultura italiana, acabei de colocar um áudio agora de tarde sobre história, sobre história italiana, as invenções italianas, o que os italianos contribuíram para a humanidade, então você vai lá no canal do Telegram, tá? E depois ouça esse áudio, tem um monte de material lá, você pode inclusive, se você ainda não faz parte do canal do Telegram, baixa o Telegram no seu celular e aqui na descrição dessa aula, tanto no YouTube e no Facebook, tem na descrição um link para você, um link de convite para você entrar para o canal do Telegram, tá bom? Tem conteúdos toda semana, toda semana gratuitos lá em áudio para vocês, não só de língua italiana, mas também de história e de cultura, bem legal para você que ama a cultura italiana, assim como eu, assim como todos vocês que estão aqui, ok? Giovana Moreira também está aqui, a Maria Felicidade, o Henrique Vigueto Neto, tem muita gente nova nessa live de hoje, muita gente nova, eu sei que tem muita gente nova aqui, então eu quero saber quem vocês são, coloquem aí nos comentários, coloquem aí hashtag primeira, de primeira aula, hashtag primeira, coloquem aí, vocês que estão chegando pela primeira vez ou começando a aprender italiano ou aprendendo italiano comigo, né? Na primeira, essa é a primeira aula sua de italiano comigo, então coloque aí hashtag primeira, de primeira aula, de primeira lição, tá? Hashtag primeira, coloque aí Beatriz Carnauba, tchau, bonacera, bonacera tutti, a Valera também está aí, Tomasi, Sônia Maria Zuccolotto, brava! Sônia Quinarelli, parabéns, professor, você merece, que isso? É vocês que merecem, é vocês que merecem todo esse conteúdo que eu passo aqui para vocês, tá? Então deixa o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber sempre as notificações das aulas quando elas estão começando, terça-feira ao vivo e também quinta-feira as aulas do Projeto Destrave, tá bom? Ó, um monte de gente aqui, Adriana Machado é a primeira aula, seja bem-vinda, Sandra Carvalho também, olha só, não dou conta de ler aqui, tem que... Dino Gueno também está com a gente, a Miriam Duarte, a Sandra Carvalho, quem mais? Tem um monte aqui, ó, a Lê Scapinello, a Lola dos Santos, Beatriz Diron, muito bom, um monte de gente aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, eu tenho certeza que vocês vão adorar essa aula, tá bom? Por que que eu estou aqui, né? Qual é a minha missão? Por que que eu estou aqui dando essas aulas de graça já há quase três anos? Eu ajudo as pessoas a chegar na fluência fluência da língua italiana em oito meses, tá? Eu explico como você vai fazer isso e eu trabalho com isso, né? Tem uma equipe, tem eu que faço isso, essa é a minha missão de vida, né? Ajudar as pessoas, é muito mais do que isso, na verdade, é muito mais do que ensinar italiano, ensinar as pessoas a chegar à fluência italiana em oito meses. Os meus alunos, os meus alunos do meu curso online, eles sabem que é muito mais do que isso, né? Eu ajudo eles a transformarem a vida deles, né? Com todo o conteúdo de italiano que tem lá, é um conteúdo que além de você aprender italiano, você muda a sua forma de pensar a vida. Então é espetacular, né? Eu tenho esse compromisso com meus alunos lá, que é mudar a vida deles, se eles seguirem o meu método corretamente, o método Formentin, que aliás, eu vou ensinar para vocês na prática, a partir do dia 7, semana que vem, já vou falar sobre isso, tá bom? Voltando aqui ao nosso tema, tema de hoje, como nunca mais esquecer o que estudou em italiano? É possível fazer isso? É possível? Olha, o nosso cérebro tem uma função fantástica, né? Algumas, vou citar as três principais. A primeira é economizar energia, né? É por isso que você aprende a fazer as coisas e essas coisas ficam automáticas e depois você não lembra que fez. Por exemplo, fechar a porta da casa quando você sai. Você chega lá embaixo, né? Lá na rua. Bah, será que eu fechei a porta da casa? Como que eu não lembro isso? Porque o seu cérebro já faz isso de forma automática. Não é que você não lembra, não é que você tem algum problema. Meu Deus, tô com a cabeça fraca, não lembro se eu fechei a porta, se eu fechei a janela, se eu tranquei a janela ou não. Não, é porque isso já é tão automático que o seu cérebro faz de forma automática para economizar energia, né? Então, isso é automático. Então, uma das principais funções é economizar energia. A outra é, obviamente, memorizar, guardar conhecimento. E a outra é esquecer também. Esquecer é uma função importante do cérebro, né? Afinal de contas, se a gente não esquecer das coisas que a gente não usa, como é que a gente vai ter mais espaço para reter aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente usa? Então, essas são as três funções importantes. E você precisa entender esse jogo, como é que funciona dentro do nosso cérebro para aprender, para saber como não esquecer o que você estuda em italiano, né? Como trabalhar de forma natural o aprendizado, como que o nosso cérebro está moldado em milhões e milhões de anos para que ele aprenda. Como? A gente tem que entender essa biologia para a gente saber usar ela a nosso favor, tá? E não trabalhar contra essa forma natural que o cérebro aprende, que a gente está acostumado há milhões de anos, tá? E eu vou explicar isso para vocês com mais detalhes na aula de hoje. Ok? Gente, o pessoal já botou aí a hashtag vermelha, né? Tem um monte de gente nova aí. Coloca aí a hashtag super veterano ou a hashtag super veterana quem já me acompanha já há bastante tempo aqui nas aulas ao vivo. Tá? Coloca aí a hashtag super veterano, hashtag super veterana. E agora, no dia, como eu falei, dia 7, agora segunda-feira, né? Eu vou fazer um intensivão 15 dias italiano. É um intensivão, é um curso, é um desafio. Você pode chamar do que você quiser. São 15 dias de aulas ao vivo, todos os dias, sem nenhum custo. Inclusive, eu vou dar para vocês material em PDF e material em áudio, tá? Para vocês justamente aprenderem esse tipo de coisa aqui. Como eu nunca esquecer que você estudou italiano. Eu vou explicar isso hoje, mas no intensivão nós vamos fazer isso na prática. Eu vou provar para você que isso funciona. Você vai ver no final dos 15 dias, se você seguir os 15 dias corretamente, você vai ver, caramba, eu aprendi e não esqueci. Porque o principal não é que você estuda e, meu Deus, depois não sei mais. O problema é que você tem que aprender como não esquecer mais. Como reter isso? Quais são as ferramentas que você pode usar para não esquecer mais? Certo? Existem várias ferramentas. Eu vou explicar de uma delas aqui daqui a pouquinho, tá? Então, do dia 7 ao dia 21 de março, intensivão, 15 dias italiano. As inscrições estão abertas. Não tem nenhum custo, não é pegadinha. São 15 dias de aula. As aulas são gratuitas, o material é gratuito. Não tem nada de pegadinha aqui. É realmente, o meu trabalho é esse, a minha missão é essa, tá? Porque quando eu estava na Itália, eu passei, quem não sabe ainda o que o Silvano passou na Itália, eu passei, entre aspas, eu passei fome na Itália, né? Acabou meu dinheiro, eu não tinha dinheiro mais para comprar comida. Eu só não passei fome porque eu fui pedir comida. Eu tive que sair para pedir comida. Então, eu fui pedir comida na igreja, lá para os padres. Então, eu passei por essa situação extremamente difícil quando eu fui para a Itália. E por quê? Porque eu não sabia falar italiano. Então, eu não conseguia emprego. Me faltava falar italiano. Isso que eu tinha estudado no Brasil. Estudei no Brasil, sim, estudei. Mas estudei da forma errada, como a maioria das pessoas estudam. Como? Enchendo, se enchendo de gramática, né? Você tem que estudar de forma certa, de forma correta. Eu falei isso na aula da terça-feira passada. Qual é o conteúdo? Por onde você deve começar a estudar italiano? Tá? E aí, por tudo isso que aconteceu comigo na Itália, hoje eu me dedico, então, a ensinar as pessoas a falar italiano. Ok? Um dia eu ainda vou voltar naquela igreja. Já fiz essa promessa, né? É lá em Verona. Eu vou voltar lá nessa igreja em Verona. Vou lá visitar. Espero que estejam lá ainda. De repente até doar um pouco de comida lá, né? Por que não? Fazer uma doação, né? Porque sei que tem gente precisando. Naquela época eu precisei. Foi em 2007. E com certeza tem alguém precisando lá hoje também, né? Resumindo, assim, a minha história. Pra não tomar muito tempo de vocês. A gente já começou um pouquinho atrasado hoje. Mas, enfim, eu quero que vocês coloquem nos comentários aí, ó. 15 dias de intensivo. Coloquei a hashtag 15 dias de intensivo. Eu vi que tem um monte de gente aqui que já me acompanha há bastante tempo. Eliane, a Eliane Maria Flório. A Fátima Henrique Sgarlate. Quem mais que botou aqui? Super veterano, super veterana. Tem um monte aqui. Monte, monte, monte. Luciano Guerin. A Vilma Iuliano. Luiz Faria. A Gia Madeira. A Gia Madeira é primeira aula. Muito bom. Marta Ribeiro também, primeira vez. Ivan, meu aluno do curso online, super veterano. Muito bom. Coloque nos comentários aí. 15 dias de intensivo. Hashtag 15 dias de intensivo. Para você que vai participar, tá? Tem um link na descrição dessa aula para você fazer a sua inscrição. É gratuito, mas você tem que garantir a sua vaga. Para receber o material, né? Você tem que se inscrever. Bota ali o seu e-mail. Presta bastante atenção na hora de colocar o e-mail. Para não errar o e-mail, tá? E faz a sua inscrição em menos de 30 segundos. Tem um link aqui na descrição dessa aula. Tanto no YouTube, quanto no Facebook. Ok? Olha só. Simone Andrade Lopes. 15 dias de intensivo. 15 dias de intensivo. Muito bom. Vai participar. Então, quem vai participar, coloca aí os comentários. 15 dias de intensivo. A Bete Contarini Padilha também, que já colocou aí. O Gianni Lara. Não sei se é o A Gianni Lara. Francisca Pascoal também, 15 dias de intensivo. Do Rio de Janeiro. Adriele Souza também já colocou aí. Aline Martins da Costa. Primeira aula, seja bem-vinda. Aline. O João, 15 dias de intensivo. Muito bom. Muito bom. Karim. Ai, ai, ai. Como é que se fala aqui? Solen? Solen? Solen. Não, é italiano o sobrenome. Daiane Proença, 15 dias de intensivo também. Maria Marta Rodrigues Nunes também, 15 dias de intensivo. Muito bem. Então, eu espero vocês, nesse intensivo, vocês vão... Eu vou mostrar na prática o meu método. O método Formentin que eu desenvolvi na Itália quando eu precisei aprender italiano rápido, né? Justamente porque eu ia... Acabou... Eu já estava sem dinheiro para comprar comida. Daqui a pouco eu ia ficar na rua, né? Sem dinheiro também para pagar moradia, pagar aluguel. Então, foi uma situação bem difícil e eu decidi dar um basta e... Acabei estudando de formas diferentes, experimentando vários tipos de maneiras. Estudar e descobrir uma forma fantástica. E aí, fui construindo com vários elementos o meu método. O método Formentin de Estudos, tá? E hoje eu ainda vejo muita gente estudando errado da mesma forma que eu estudei antes de ir para Itália em 2007. Gente, mas é 90% das pessoas que começam a estudar italiano repetem isso. Comecem a estudar. Começam a estudar de forma errada. Isso é uma coisa que me deixa doido, doido mesmo. Doido de pedra, como se diz. E eu quero mostrar para vocês que existe uma forma bem melhor de aprender italiano. Eu vou ler aqui um comentário da Lucinéia Franco. Nunca gostei de estudar. Olha só. Aprender outras línguas, então? Já tentei e achava que não conseguiria. Acompanhei o desafio de 15 dias e estou gostando muito. Esse aqui é do desafio que eu fiz em julho do ano passado, né? Foi um desafio de 15 dias e esse nosso intensivão vai ser nos mesmos moldes do desafio de 15 dias de julho do ano passado. Acompanhei o desafio de 15 dias e estou gostando muito. E me pego no meio do dia pensando e tentando formar frases em italiano. Olha só. Em apenas 15 dias ela já estava tendo esse efeito nela durante o seu cotidiano. Muito obrigada por despertar em mim o gosto pela língua italiana e pelo estudo. Sua didática é muito boa. Espero conseguir adquirir o seu curso, pois tenho um cunhado italiano e gostaria imensamente de conversar com ele. E não somente através de mímica ou palavras soltas. Olha só. Lucinéia, um bacione. Lucinéia Franco. Nunca gostou de estudar. Olha só. Você já passou por isso também? Nunca gostou de estudar? Ou nunca gostou de estudar línguas? Muito provavelmente o método que usaram com você fazia com que isso acontecesse. Realmente você acaba não gostando. Por quê? Cheio de gramática. Cheio de gramática. Com isso você não vai aprender. Você vai, na verdade, agarrar até um pouquinho de ódio. A Elza Dias fala assim. Estou muito esperançosa de poder absorver conhecimento e poder falar fluente. É óbvio que no início me senti meio insegura. E certamente com receio de não ser capaz de aprender. Mas após os 15 dias do desafio com o professor Silvano, lá em julho do ano passado, praticando todos os dias, agora estou bem mais confiante. Vou me esforçar ao máximo para aprender. A Elza Dias aqui, ela dá a resposta da pergunta que é tema da aula de hoje. Estudando, praticando todos os dias, tá? Para você não esquecer o que você aprende, você precisa de ferramentas que vão te fazer, que vão mostrar, que vão sinalizar para o seu cérebro. Olha, isso aqui que eu estou lendo, escrevendo, ouvindo, repetindo, 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 é importante, cérebro. Grava isso, é importante. Como é que você vai dizer para o seu cérebro que isso é importante? Através da repetição. Então, estudando todos os dias um pouquinho, tá? O nosso cérebro, ele foi moldado durante milhares de anos para aprender assim. Pouquinho por dia, pouquinho por dia. Você não pode querer fazer assim, ó. Por exemplo, você tem que estudar, sei lá, sete horas, sete horas de italiano por semana, tá? O que você tem que fazer? Estudar uma hora por dia, tá? Ok? É muito mais eficaz, é assim que o cérebro aprende, estudando uma hora por dia, ou que seja meia hora por dia, mas enfim, vamos arredondar para uma hora, tá? Meia hora por dia do que, no sábado, por exemplo, estudar sete horas no sábado, durante o sábado, né? Três horas e meia de manhã, três horas e meia de tarde, né? E depois ficar a semana toda sem estudar de novo. Isso não é eficiente, tá? É como você ficar, você vai ficar seis dias sem subir degrau nenhum no seu aprendizado, e aí, num dia da semana, você vai querer subir um degrau gigante que a sua perna não alcança. É assim, dessa forma, de forma simples, é assim que funciona. Aí você não vai alcançar. Então, é melhor o quê? Passar um pouquinho de obstáculo um pouquinho por dia. É muito mais fácil do que ter lá um grande obstáculo num dia só. Um obstáculo, né? Um fim. Porque para o cérebro é um obstáculo, né? Para o cérebro é sair da zona de conforto, né? É muito mais fácil você sentar na frente da televisão do que a frente da televisão, né? É mais fácil, economia mais energia. Economiza mais energia. Assim o cérebro economiza mais energia. Mas, você sabe que é importante você aprender. Porque se você economiza energia demais, sem aprender nada, que vida épica você vai ter? Você não vai ter uma vida épica. Certo? Ok? Estou escutando uma interferência. Alguém mais, vou falar para vocês. O meu filhinho, José Vitor, de oito aninhos, está sentado no sofá. E ele pegou no sono. E ele estava vendo o desenho. Mas está bem baixinho. Mas eu acho que não vai atrapalhar a aula, não. Talvez isso que vocês estão ouvindo, tá? E aí, ele está dormindo ali, tadinho. Beleza, gente? Vamos lá. Já deram o like, já estão inscritos. Vamos para a nossa aula de hoje. Então, como nunca mais esquecer o que esse doito está lendo. Vamos para a nossa aula de hoje, não, né? Porque o que eu falei até agora faz parte da aula. E isso é extremamente importante. O mais importante do que aprender aqui dez ou vinte ou quinze frases em italiano é você saber como estudar corretamente. Porque senão, o que vai acontecer? Se você não estuda todos os dias, se você estuda um ou dois dias por semana, você vai perder tempo. Porque você vai ficar dois, três anos e não vai aprender. Tá bom? A Lara Miranda fala assim. Eu desisti de fazer um curso de italiano anteriormente justamente porque era muita gramática e pouca prática. Foi extremamente cansativo. Desisti. Seu curso e sua didática realmente é muito boa. Lara Miranda. Minha aluna, Lara? Show de bola. Que legal, Lara. Muito bom. Una volta che abbia trovato dei contenuti utili. Eu falei isso na aula da semana passada. Se você não viu, assista a aula da semana passada que foi justamente sobre isso. Sobre conteúdos úteis. Para onde começar a aprender italiano? O primeiro passo. Eu falei isso na aula de terça-feira. Está disponível no YouTube. Você pode depois assistir, tá? Una volta che abbia trovato dei contenuti utili deve studiare un po' ogni giorno. Para respeitar a forma como o seu cérebro aprende. Senão você vai ficar nadando contra a corrente, tá? E se você nada contra a corrente, você vai ver como é difícil. Porque já fez isso, né? Porque já nadou contra a corrente, né? Quando eu era criança, eu aprendi a nadar no rio e a gente tentava nadar contra a corrente. A gente não conseguia. É terrível. Então você tem que nadar a favor da corrente. Você vai ver que isso rende muito mais. E como é que você nada a favor da corrente quando estuda italiano? Estudando um pouquinho por dia. Ah, Silvano, mas daí eu tenho que estudar todo dia. Que saco, não sei o que. Gente, estudar é bom. Estudar é gostoso. Sabe por que você... Tem gente que acha que estudar não é bom? Por que estuda coisas que acha que nunca vai usar? Exemplo. Logaritmo, fórmula de Bhaskara, né? Lembra de matemática lá na escola? Na oitava série, na sétima série? Porque você vê aquilo como uma coisa que, meu Deus, quando que eu vou usar isso na minha vida? Seno, cosseno, o quadrado da hipotenusa e sei lá mais o quê. Mas quando você está estudando uma coisa e você sabe que você vai usar, que é útil, aí se torna gostoso estudar. É um prazer estudar. Eu recebo vários relatos de alunos meus que saíram da depressão estudando italiano. Então, é uma coisa gostosa, né? Relatos de pessoas que não veem... Os alunos não veem a hora de ter a próxima aula. É muito gostoso estudar italiano com o método formentinho, tá? Una volta cheia a trovato dei contenuti utili deve studiar un po' ogni giorno. É importante. Também quando você estuda e vê resultado, passa a ser ainda mais gostoso, né? Por que muita gente acha que é ruim estudar? Porque não vê resultado, que não aprende, né? Que não aprende. Se você não aprende, realmente você para e pensa, poxa, pra que eu estou fazendo isso, né? Repita em voz alta. Una volta cheia a trovato dei contenuti utili deve studiar un po' ogni giorno. Vamos ver aqui as pronúncias. Una volta, atenção, como tem muita gente hoje que está começando pela primeira vez. Volta, o som do L em italiano, né? Bem comum da língua italiana. Tem essa característica diferente, é... Tem o som de L mesmo, na verdade. Então, volta, volta, polso, calcanho, molto, il. Tá? Então, volta, volta. Tá? CHE, som de Q, tá? CHE, som de Q. CHE, tem som de Q. Habe a trovato. Trovar é encontrar, né? Habe a trovato, que tem é encontrado. Dei contenuti. Pronúncia pura do Ti, como se fala, por exemplo, no Paraná. Leite quente da dor de dente. Em alguns lugares também no Nordeste, né? Norte e Nordeste. Essa pronúncia pura da língua. Contenuti. Ti. Ti, né? Olha a diferença. O que é conteúdo útil? Aliás, conteúdo... Pronúncia pura e pronúncia que não é pura. Por exemplo, no Paraná se fala... Leite quente da dor de dente. Aqui, no sul de Santa Catarina, a gente fala... Leite quente da dor de dente. Tá vendo a diferença? Tem que ter essa pronúncia pura, tá? Em italiano, obrigatoriamente, porque senão confunde. Porque vai acabar sendo outra palavra. Se a pronúncia não for pura. Contenuti utili. Conteúdos úteis. Contenuti utili. Deve, né? Tu deve. Eu devo. Tu deve. O hino final. Então, quando tem o deve com o hino final, é o... É tu. É você. Você deve. Estudiare. Um pó. Um pouco. Oni giorno. Um pouco a cada dia. Um pouco por dia. Um pó. Oni giorno. Tá? Pó é a abreviação de poco. Então, um pouco. Oni giorno. Mas daí, em italiano, a gente costuma tirar o C e o O e botar um apóstrofo. Não é um acento, tá? Muita gente erra. Inclusive, os jornais na Itália colocam um acento. Não é acento. É o apóstrofo. Porque é uma contração. Eu estou tirando o C e o O e está ficando pó. Que é a palavra pouco. E eu tiro o C e o O e fica pó. Um pó. Oni giorno. Aqui tem uma pronúncia interessantíssima que é o GN. Tá? GN. Para quem está começando, ó. GN tem som de NH. Por exemplo, lasanha. Opa. Lasanha. Está vendo? Lasanha. Que é igual ao português. A pronúncia é lasanha. 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 No italiano, o A é sempre um pouco mais aberto. Então, lasanha. Lasanha, né? Mas muito parecido, né? Lasanha. Só que aqui é com GN. Não é com NH. Porque em italiano, para ter esse som de NH, tem que ter o GN. Lasanha. Ó. Montanha. GN. Lenho. Que é madeira. Ok? Lenho. Uma outra. Nhomo. Ó. Nhomo, que é gnomo. Nhomo. Opa. É. Nhomo. Ah, faltou o U aqui. Nhomo. Oh, meu Deus. Nhomo, assim. Nhomo. Nhomo. Tá? Então, GN, som de NH. Ok? Vamos. Agora você vai repetir em voz alta, tá? Por que repetir em voz alta? Para trabalhar o seu aparelho de fornador. Eu vou sempre dando... Eu vou sempre falando para vocês o que vocês têm que fazer baseado no meu método. No método formentinho que os alunos usam e chegam à fluência em oito meses, tá? Então, estudar todos os dias é o que eu expliquei na aula de hoje. E vocês sempre vão repetir em voz alta. Por quê? Porque você precisa treinar os músculos que fazem parte da fala. Você quer falar, não quer? Então, você tem que treinar o quê? A mão esquerda? Não. A mão direita? Não. A fala, né? Como um jogador de futebol que quer treinar, o cara já sabe jogar futebol. Ele sabe. O cérebro dele já sabe tudo o que ele precisa para jogar futebol. Mas ele joga com uma perna. Se ele quer aprender com a outra perna, ele tem que treinar a outra perna. Apesar de o conhecimento estar todo dentro do cérebro dele sobre futebol, ele precisa treinar os músculos daquela outra perna, se ele quer aprender. Então, não basta só saber o que significa uma palavra, uma frase. Você precisa treinar os músculos envolvidos na tarefa que você quer fazer, que é o aparelho sonador. Então, sempre repetir em voz alta. Por isso, tá? Sempre repita em voz alta. Então, repita em voz alta depois de mim. Falo alto que até os vizinhos já estão aprendendo. Dorian, muito bom. Show. Conseguiram? Vamos de novo, que é um pouquinho grande. Bravíssimo. E quem tá começando agora, que ainda não é? Pô, ah, mas não consigo. Eu errei aqui, errei ali. Não se preocupe, né? Pra quem não sabe, até andar de bicicleta é difícil. Certo? Então, quem tá começando tem um pouquinho de... Não se cobre tanto, né? Você vai aprender. Você vai aprendendo com o tempo, treinando, né? A gente é um pouco ansioso, né? A gente quer aprender tudo no primeiro dia, mas não é assim. Então, uma vez que tenha encontrado os conteúdos úteis, você deve estudar um pouco por dia. Continuando. Essa frase aqui é meio que uma continuação da aula da semana passada. Frase 2. O nosso cervello é programado para imparar assim. Como eu expliquei antes, né? Como é que o nosso cérebro é programado para aprender? Ele é programado para aprender assim, um pouquinho por dia. E praticando sempre. Aprendizagem ativa, fazendo aprendizagem ativa, tá? O nosso cervello... Repita. O nosso cervello... É programado... Então, atenção para as pronúncias. Il... Aqui é um I e um L. Il... Il... Il nostro... Il nostro cervello... Cervello, porque C E tem som de... Quando se fala no Rio Grande do Sul, mas Bá... Che... T-C-H-E... Che... Como C I tem som de... Che... Tá? Quando eu falo tchau, por exemplo, né? Tchau, tchau. Che... Então, cervello, tá? Porque C I tem som de che. Cervello, cervello, cervello. É programado... Per imparar e così. Esse S do così com som de Z. Principalmente no norte da Itália tem mais som de Z. Quando vai para o centro da Itália, ele vai perdendo um pouco o som do Z. Vai ficando com som de S. Uhum. Scusami, scusami, scusi, ragazzi. Então, repite in voz alta. Il nostro cervello é programato per imparare così. O nosso cérebro está programato per imparare così. Ok? Il nostro cervello è programato per imparare così. É molto più efficiente studiare un po' tutti giorni che studiare troppo in un solo giorno. Aquilo que eu falei antes também ali, né? É mais eficiente. O cérebro quer assim. É assim que ele funciona. É assim que ele vai aprender melhor. Né? Isso dá um pouquinho por dia do que isso dá muito num dia só. Ok? Até porque você precisa todo dia combater uma coisa que se chama curva do esquecimento, né? Então, aquilo que você estuda hoje, amanhã você já... Essa aula de hoje aqui. Amanhã você já vai... Amanhã de manhã você vai acordar. Você já vai lembrar. Você não vai lembrar ela toda, né? Se eu te perguntar amanhã quais são as aulas que nós aprendemos... Quais são as frases que nós aprendemos ontem? Você vai lembrar aí. Você vai esquecer 30%, 40%. Tá? Isso se você teve uma boa noite de sono. Senão você vai esquecer ainda mais. Certo? Então, você tem que fazer o que amanhã? Por isso que tem que ter o contato... Estudar um pouquinho por dia. Para amanhã fazer uma revisão do mesmo conteúdo. Não é outro conteúdo. Entendeu? É do mesmo conteúdo. Vocês vão ver que a gente vai fazer isso na prática a partir de segunda-feira, dia 7. No nosso intensivão 15 dias. Tá? Vamos trabalhar o conteúdo a semana toda. Né? Para justamente combater essa curva do esquecimento. Se você estuda hoje, amanhã não estuda, depois de amanhã não estuda, a curva continua caindo. Então, de 40%, já vai esquecer 60% daqui dois dias. Daqui três dias, já vai estar em 70%. Daqui quatro dias, em 80%. Aí você esquece tudo que você aprendeu. Aí daqui sete dias, aí você vai estudar de novo. Outro conteúdo. E aí? E o conteúdo que você estudou há sete dias atrás? Para onde foi? Frase três. É muito eficiente estudiar um pouco. É por isso que às vezes acontece de ter alunos que são excelentes, né? Durante o ensino médio ali, né? No meu tempo, no segundo grau que a gente falava, primeiro grau, segundo grau. São excelentes. Tem relatos de alunos, alunas, né? Principalmente as meninas que são mais caprichosas, né? Sabe aquelas moças que sempre tiram dez, que sentam lá na carteira da frente, sempre tiram dez nas provas? Tira dez, tira dez, tira dez, tira dez. E aí vai fazer um vestibular. Então fica ali estudando três, quatro anos, né? No ensino médio. Tira sempre nove, dez, nove, dez. É um aluno exemplar. Vai fazer um vestibular, não passa. Por quê? Porque estudava para a prova. E depois esquecia aquilo ali. E a gente não aprende. A gente não estuda para esquecer. Principalmente línguas, né? Em língua não dá para maquiar isso. Na escola até dá, porque muda o conteúdo, aí vai para outro conteúdo, vai sempre mudando o conteúdo. Você estuda, aprende ali, faz a prova, tira a nota boa, vai para outro conteúdo e esquece tudo aquilo. A gente não estuda para esquecer. A gente tem que guardar. Em línguas, se você estuda um conteúdo, vai para outro e esquece aquele anterior, você não evolui. Porque quando você for falar italiano ou qualquer outra língua, você precisa de todo o conteúdo. O quase todo, né? Não é que você vai lembrar também de 100%. Não. Você vai lembrar, né? Ninguém consegue lembrar tudo, mas você precisa lembrar de toda aquela bagagem, de quase toda aquela bagagem que você tem para trás para poder falar. É molto più, eficiente. Então, atenção para o som do L aqui. É molto più, più, eficiente. Como eu falei ali antes, né? O C é a intenção de T, o C é a intenção de TI. Por isso, é eficiente. Estudiar um po'. Tutti, pronuncia pura do TI. Tutti e giorni. Aqui eu quis fazer diferente. Eu podia falar um po' ogni giorno. Eu posso falar um po' ogni giorno. Ou eu posso falar um po' tutti e giorni. Aí quando eu falo assim com o tutti, em vez de ogni, aí vai tudo para o plural, tá? Todos os dias. Tutti e giorni, tá? Tá vendo a diferença? Oni giorno. Apesar de que oni giorno eu posso traduzir para todo dia ou para todos os dias também. Não tem problema, porque o sentido é o mesmo, tá? Um po' tutti e giorni. Che? Studiare troppo, né? Muito. Studiare troppo in un solo giorno. Como eu peço a frase inteira em voz alta? Dopo di me. É muito più efficiente estudiare un po' tutti i giorni che studiare troppo in un solo giorno. Vai. Di novo. É muito più efficiente estudiare un po' tutti i giorni che studiare troppo in un solo giorno. Brava ragazza, bravissima, bravissimo ragazzo. É muito mais eficiente estudar um pouco todos os dias do que estudar muito in un solo dia, in un dia só. Ok? E frase 4. Studiare ogni giorno aiuta a combattere la curva del dimenticare, que eu expliquei ali antes, né? Que hoje você sabe, amanhã você sabe menos, depois de amanhã você sabe menos ainda. Então tem essa curva do esquecimento. Então você tem que estudar todo dia pra jogar essa curva pra cima. Pra jogar o conteúdo aprendido, memorizado, sempre lá em cima, sempre pra cima. Porque quanto mais você faz isso, hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois, dali pra frente, a queda é menos acentuada. Sempre vai ter uma queda. Mas no primeiro dia a queda é assim, muito, muito, muito acentuada. Já no segundo dia a queda já é um pouquinho menos acentuada. No terceiro dia a queda, o esquecimento é um pouquinho menos acentuada ainda. Cada dia que passa, que você estuda um pouquinho, o esquecimento é cada vez menor. Você esquece cada vez menos. Olha que legal. Estudiar ogni giorno aiuta a combattere la curva del dimenticare. Repita. Muito bem. Estudiar ogni giorno. Poderia falar estudiare tutti i giorni também, sem problema, estudiare tutti i giorni. Mas é mais fácil falar ogni giorno. Estudiar ogni giorno aiuta a combattere la curva del dimenticare. Curva do esquecimento, que foi criada pelo Hermann Erbinhaus, um alemão. Curva do esquecimento. Curva del dimenticare. Estudiar todos os dias ajuda a combater a curva do esquecimento. Justo? Anota isso, que isso é importante demais. Cinco. Depois você vai escrever tudo isso aqui no seu caderno, tá? Se você quer aprender mesmo. Mais uma coisa boa que você pode fazer para ajudar na memorização é escrever a mão de caneta ou lápis no caderno, tá? Cinque. Unha outra coisa que ajuda a combater a curva do dimenticare é usare degli instrumentos de estudo que ajudam a memorizare o conteúdo. Essa frase é um pouquinho grande, mas não é difícil. Não tem muita pronuncia difícil. Unha outra. Unha outra. Unha outra. Se fosse uma palavra só, né? Uma outra. Unha outra cosa. Unha outra. Unha outra. Repita. Unha outra. Unha outra. Por que eu foco tanto na pronúncia? Porque pronúncia é 50% do processo de aprendizagem de língua italiana, tá? 50%. É muita coisa. As outras coisas todas estão no outro lado, no outro 50%. Pronúncia é 50%. Só pronúncia sozinha já é 50% do processo. Unha outra. Unha outra. Unha outra coisa. Esse S com o som de Z. Unha outra coisa que ajuda a combater a curva do dimenticare. Repita. É usare degli instrumenti. G ali, som de gli. Eu acho mais porque ainda pra quem tá começando, né? O G ali tem som de gli, tá? Por exemplo, filho. Filho, ó. Filho. O dentinho de alho, né? Alho. Alho. Tá? Filho, alho. Família, bagalho. Conilho, que é coelho. Conilho, né? Assim, ó. Conilho. Conilho, coelho. Então, degli instrumenti de estudio que ajudam a memorizáre, memorizáre, aqui no sentido de... Desculpa, minha voz está falhando. Aqui tem som de Z, tá? Memorizáre o conteúdo. Memorizáre o conteúdo. Unha outra coisa que ajuda a combater a curva do dimenticare é usare degli instrumenti de estudio que aiutano a memorizáre il contenuto. Vai. Bravissimi, ragazzi. Bravissimi. Opa, apaguei demais. Memorizáre. Mais uma vez, que essa frase é grande, né? Vou falar de novo em voz alta, mas não é difícil. Você vai repetir em voz alta aí, tá? Não importa, não tem medo de errar, não tem medo de pagar amigos se tiver alguém do seu lado. O que importa é você aprender. Unha outra coisa que ajuda a combater a curva do dimenticare é usare degli instrumenti de estudio que aiutam a memorizáre o conteúdo. Um minuto. Bravissimi. Conseguiram? Conseguiram? Quem conseguiu, deixa o like aí, hein? Tá? Combinado? Quem conseguiu falar a frase inteira, deixa o seu like aí se você ainda não deixou o seu like. Outra coisa que ajuda a combater a curva do esquecimento é usar ferramentas de estudo que ajudam a memorizar o conteúdo. Uma outra coisa, uma outra coisa, ou simplesmente outra coisa que ajuda a combater a curva do esquecimento é usar ferramentas, né? É usar degli aqui. Eu não traduzo aqui, tá? Para português, tá? Então, é usar ferramenta, é usar degli instrumenti de estudio que ajudam a memorizar o conteúdo, ok? Vamos avante. Frase número seis. E me alune... Como assim, me alune? Os meus alunos, eu... Os meus alunos do meu curso online, né? O meu curso online, o curso de aliança de forma ferramentinha. Me alune usam o anki e a repetição espaciada, ok? Então, os meus alunos usam o anki e a repetição espaçada. A imediata e a de longa duração. A imediata é essa de estudar todo dia, tá? A de longa duração é o anki, né? De você estudar um pouco hoje, depois pegar aquele conteúdo e estudar de novo amanhã, depois estudar aquele conteúdo... Aí o anki, ele começa a saber que você vai informar para ele. A frase que você sabe, a frase que você não sabe, que você tem dificuldade. Então, a frase que você sabe, ele já traz amanhã... A frase que você não sabe, ele já traz amanhã de novo para você. Para você lembrar. A frase que você já estudou duas, três vezes e acertou todas as vezes, ele não vai trazer mais amanhã depois, ele vai trazer daqui a uma semana, depois de duas semanas, depois de um mês, tá? Então, ele é um jogo de cartas, é um programa inteligente. Então, ele vai aprendendo, ele vai sabendo. À medida que você vai trabalhando com ele, ele vai sabendo o que você sabe. Então, ele sabe o que você precisa aprender mais e o que você não precisa mais ficar repetindo tanto. Você já aprendeu, você já aprendeu bem. É fantástico, tá? I miei alunni usam l'anchi e la ripetizione spaziata. Repita. Muito bem. I miei alunni, os meus alunos, i miei, os meus, i miei alunni usam l'anchi, ou an'anchi, esse L apóstrofo que significa o, tá? O. Will, will também significa o, quando usar uma ou outra, porque, pra quem é novo, você aprende isso mais pra frente, tá? I miei alunni usam l'anchi e la ripetizione spaziata. Aqui onde se tem esse Z, e ripetizione, e spaziata, tem sombra de TS, igual pizza, tá? Então, ripetizione, ripetizione, e se TI pronuncia pura, é uma palavrinha um pouco mais complicada, porque está começando, né? Mas se você vai treinando ela, tá? Ripetizione, ripetizione, ripetizione spaziata. Ripetizione spaziata. Repita. Ripetizione spaziata. Frase inteira depois de mim. I miei alunni usam l'anchi, e la ripetizione spaziata. Os meus alunnos usam l'anchi e a repetição spaziata. E o legal é a gente estudar em frase também, por causa disso, porque l'anchi é um jogo de cartas. Imagina uma carta, né? Vou pegar aqui o meu cartão da fisioterapia aqui. Então, do lado, você tem a frase em italiano, do outro lado a frase em português. Aí ela vai te mostrar ali em italiano. Aí você olha. Aí eu entendi essa frase? Sim. Então eu clico em entendi, né? Tem os botões. Tem três botões ali. Fácil. É fácil pra mim. Já tá fácil, né? Ou já tá médio ali. Não, não. Tá difícil. Não entendi. Você clica no outro botãozinho. Aí, quer dizer, você olha, né? Aí entendi essa frase? Não. Você vai pensar se você entendeu ou não, se você entendeu aquela frase em italiano. Aí você clica, ele vai virar a carta e vai mostrar em português. É mais ou menos assim que funciona, tá? Não vou entrar muito em detalhe disso aqui. Mas é bem legal pra você pra trabalhar a questão da memorização a longo prazo, tá? E aí como tá tudo em frase, eu trago o conteúdo como nas minhas lives, também no projeto de Strav. A maioria do meu conteúdo é em frase, também já facilita pra colocar no Anki. Mesmo que não use o Anki, é muito mais... Pra quem tá começando agora, vou falar um pouquinho sobre isso. Pra quem tá começando agora, a gente tem muita gente hoje. Fica até o final, que você vai gostar bastante. E no final eu vou explicar pra você, se você tem sobrenome italiano, como pesquisar o seu sobrenome italiano. Qual a origem, né? Como pesquisar sobre o seu sobrenome italiano. No final eu vou explicar isso. Então fica até o final. Por que estudar com frases? Você pode estudar com palavras, com frases ou com textos maiores, né? Com palavras não é legal. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa... Não é que precisa. Você pode até decorar uma palavra assim, mas é muito mais difícil. Por quê? Porque é mais fácil, muito mais eficiente pro cérebro. É muito mais fácil pro cérebro, muito mais rápido, aprender um vocabulário daquela palavra que se ele estiver dentro de uma frase, dentro de um contexto. Tá? Dentro de um contexto. Esse contexto tem que ser a frase, porque é a forma mais equilibrada. Não é nem pouco demais, nem muito demais. Porque daí dentro de uma frase, cada frase é extremamente útil. O conteúdo tem que ser útil, como eu expliquei na semana passada. Certo? Então, dentro da frase, eu escolho frases úteis, frases de diálogo, frases que eu vou usar quando eu for pra Itália, né? Frases que eu vou realmente usar num diálogo. O diálogo é feito de frases. É ou não é? A não ser uma palestra. Aí não, tô dando uma palestra, né? Aí minha palestra é um texto grande, mas um diálogo, conversar, falar com a pessoa. Eu falo uma coisa, a pessoa fala outra coisa, né? Então são frases. E num texto, um texto grande, naquele texto ali, aí vai ter muita coisa ali que você não vai usar muito. Vai ter muito vocabulário ali, que é legal aprender. Lógico, sempre é bom aprender. Mas, talvez você não use muito, muitas das coisas que estão ali, entendeu? Então é bom pra depois. Então quando você já tem um certo conhecimento, já estudou bastante, vários meses, né? Seguido o método bom, aí depois, lá na frente, depois de um ano, talvez, aí você pode, depois de oito meses, trabalhar mais com textos, tá? Então, o mais eficiente é trabalhar da forma mais equilibrada, é com frases. Frase 7. Onde o dia que não se estuda, se dimentica o 30% do conteúdo. Como eu expliquei antes, quando eu falei da curva do esquecimento. Então cada dia que você não estuda, você estuda hoje. Amanhã você já perdeu 30%. Isso é o mínimo que você vai perder. Isso se você se alimenta bem, se você dorme bem, porque o sono é extremamente importante, a alimentação também, pra você memorizar, pra você aprender, certo? Então você vai aprender no mínimo 30%, você vai esquecer no mínimo 30%. E depois de um dia? Depois de dois dias, já esquece mais. Então quem, quem tem um pouquinho de problema com a alimentação, né? Quem não foca muito nisso, quem não faz exercício físico, e quem dorme mal, vai esquecer muito mais, vai esquecer muito, muito mais. Repita. Ogni giorno que não se estudia, se dimentica, dimenticare e esquecer, se dimentica, se esqueci, se dimentica, o 30% do conteúdo. Repita. Brava. A cada dia que não se estuda, se esquece cerca de 30% do conteúdo. Tá? Andamos avanti. Frase 8. Estai estudiando ogni giorno? Questa é a minha domanda per te. Estai, amico mio, amica mia, Estai estudiando ogni giorno? Repita em voz alta. De novo. Estai estudiando ogni giorno? Você está estudando todos os dias? Muito bem. Estai estudiando ogni giorno? Já expliquei do gene, né? Do ogni giorno? Deixa eu ver se aqui na frase 7 tem alguma pronúncia diferente. Onde? Já expliquei do gene. Se é a gravação de que? Não se estuda, se dimentica, pronuncia por do ti. Il 30. 30. 30. Repita. 30. Com E, depois com A. 30. Circa. 30% circa del contenuto. Muito bem. Frases úteis. Frase número 9. Vorrei una cioccolata calda per piacere. Você está na Itália. Agora imagine você estar lá na Itália. Você está... Qual é a cidade que você quer conhecer quando você for para a Itália a primeira vez? Ou se você já foi, talvez, né? Qual foi a Itália que você conheceu? Foi a primeira Itália que você já visitou? Você está nessa cidade? Imagine essa cidade. A cidade com algumas pessoas que gostam de arte, por exemplo, vai ser Firenze. Quantas pessoas querem conhecer a terra dos bisnonos, né? da bisnona, dos anos dos antepassados, né? Antenati, deli Antenati. Vêneto, geralmente do Vêneto, né? Outras pessoas querem conhecer Roma, outras querem conhecer... Outras pessoas querem estudar em Bolonha. Onde você quer ir? Você. Responde aí nos comentários. Você vai estar lá e você vai pedir um chocolate quente, né? No inverno, aquela neve caindo. Quem gosta de neve? Eu adoro. Neve. A neve é linda demais. Vorrei uma chocolate calda per piacere. Então, você vai pedir assim um chocolate quente, tá? Vorrei uma chocolate calda per piacere. Pode ser per piacere, per favore, tanto faz. Vorrei Atenção para o som do Rzinho, tremidinho, ó. Vorrei, vorrei. Vorrei uma chocolate calda. Uma chocolate calda per piacere. Muito bem. Eu gostaria de um chocolate quente, por favor. De novo, Vorrei uma chocolate calda per piacere. Dieci. Vorrei um panino. De repente, você quer, né? Um sanduíche. Você está lá num bar ou num lugar que serve sanduíche. Vorrei um panino. Vorrei um panino e minha moglie vuole. Eu gostaria. Vorrei. Eu falo vorrei. Eu gostaria. Eu falo vorrei, tá? Vorrei uma botiga d'acqua. Vorrei vorrei um panino. Vorrei uma cioccolata calda, né? Então, eu gostaria, tá? Uma forma mais educada de falar, inclusive. Então, vorrei um panino e minha moglie vuole. Eu vorrei ela vuole um cappuccino, por exemplo, com esta frase. Mulhe vuole um cappuccino, tá? Eu falo porque eu já li são de lhe. Cappuccino se são de ci. Vorrei um panino e minha moglie vuole um cappuccino. Vai! Bravamente. Vorrei um panino e minha moglie vuole vuole um cappuccino. Eu gostaria de um sanduíche e a minha mulher quer um cappuccino. Ok? Um cappuccino, né? O cappuccino tem esse nome porque accordo cappuccino é accordus fragis cappuccinos. Sabia disso? Undeci. Per favore, portami un cappuccino con la panna. Per favore, portami un cappuccino con la panna. Per favore, portami un cappuccino con la panna. Per favore, portami un cappuccino com a panha, por favor, portami um cappuccino com a panha, uau, aberto, a panha, com a panha, por favor, me traga um cappuccino com chanceli, tá? Me zana, na Alemanha, me zana, 12, vogliamo 2 caffé e um tê nero, vogliamo 2 caffé e um tê nero, nós queremos 2 caffés e um chá preto, vogliamo, quando falo vogliamo outro, dizendo que nós queremos, tá? Vogliamo 2 caffé e um tê nero, vogliamo, nós queremos, ok? Vogliamo 2 caffé e um tê nero, repita, vogliamo 2 caffé e um tê nero, muito bem, nero, tá? Nero, diferente daquele cara lá que foi imperador, que tocou fogo em Roma, que se chama nero, aqui eu tô falando nero, como se tivesse um, ó, o e bem, bem, xoxo, né? Nero, como se tivesse um acento círculo flexo ali, nero, tá? Nero, um chá preto, a cor, é a cor, né? O nome da cor é nero, nero ou nera, né? Lembra daquela música, serenere, lembra daquela música, vem com essa música, não, ó, serenere, aqui tá no plural, mas nere, noites escuras, noites pretas, né? Noites escuras, tá? Serenere. De serenere. Nós queremos 2 caffés e um chá preto, repita em voz alta, vogliamo 2 caffés e um tê nero. Bravíssimi amici, 13. Mi piace tantissimo cucinare per la mia famiglia. Mi piace tantissimo cucinare per la mia famiglia. Repita. Muito bem. Mi piace significa que mi agrada, tá? Então pra dizer eu gosto, o italiano fala mi agrada. Então, mi piace isso, mi piace aquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, tá? A tradução literal é mi agrada. Em português a gente não fala assim, tá? Então eu não vou falar, mi agrada tanto cozinhar para a minha família, né? Olha, mi agrada comer churrasco, mi agrada pizza com cebola, mi agrada pizza áudio, óleo. Não fala mi agrada, a gente fala eu gosto, certo? Então a gente traduz mi agrada pra eu gosto, tá? Então eu gosto mi piace. É assim que eu falo em italiano, mi piace. Ou seja, mi agrada, tá? Em outras palavras, porque tem o mesmo sentido de eu gosto, né? Então mi piace tantissimo, eu gosto tanto, eu gosto muitíssimo do quê? Cucinare per la mia famiglia. Geli son de lì, lembra? Eu gosto tanto de cozinhar para a minha família, ok? Quattordici, quattordici. Odetto ai bambini di dormire alle undici. Oh, meu pequenininho tá lì dormindo, a televisão até desligou sozinha. Odetto ai bambini di dormire alle undici. Figlio? Dormiu. Odetto ai bambini di dormire alle undici. Muito bem, repetiu? Odetto, esse ó forte, né? Ó, ó, odetto. Odetto significa disse. Quem disse? Eu, tá? Porque seria aqui se fosse... Se fosse escrever assim, ó. Iodetto, tá? Porque iodetto. Iodetto, tá? O ó pertence ao iu, digamos assim. Não vou entrar aqui em questões profundas. Iodetto, tá? Só que em italiano a gente não escreve o iu, nem fala. Não é que tá errado, mas não se usa. Então, em português sim, eu disse. Eu coloquei o eu ali, tá? Então, odetto significa disse. Tá? Odetto significa disse, tá? Então, eu disse às crianças, ai bambini, as crianças, de dormire alle undici, para dormirem às onze, tá? Repita. Undici. Essa palavra aqui, ela é um exemplo muito legal sobre essa questão de pronúncia pura. Eu tenho que falar a pronúncia pura do di. Porque se eu não falar a pronúncia pura do di, eu vou falar isso aqui, igual a isso aqui. Não pode, tá? Tem que ser um di ti. Tá vendo? Entendeu? Entendeu? Eu não quero falar aqui a palavra errada para não ficar na cabeça de vocês. Mas acho que vocês entenderam, né? Um, di, 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 undici. Tá? Para não falar assim, ó. Um, eu não vou falar aqui para não contaminar vocês. Tá vendo? Undici. Eu disse às crianças para dormirem às onze. Frase quindici. Quindici. Dove sono le mie scar? Então, estão percebendo que são todas frases úteis. São frases que você vai usar, frases do dia a dia, né? Ou você mexe um pouquinho ali, troca uma palavra ou outra. São frases do dia a dia. Dove sono le mie scar? Le mie significa as minhas, porque scarpe é uma palavra feminina, tá? Porém, em português é sapatos ou calçados, que é masculino. Então, le mie, que é as minhas, vai acabar se transformando em os meus, no masculino. Ok? Tá vendo? Não é só pegar e traduzir palavra por palavra, que não tem gente que consegue, que tenta fazer. Aí você vai se estrepar. É uma interpretação, né? Dove sono, onde estão? Dove sono le mie scarpe? Onde estão os meus sapatos? Lo sai? Você sabe? Silvana, lo significa você? Não. Você é tu, né? Deixa eu escrever aqui, ó. Como é que é você em italiano? É tu. É tu. Mas o que é esse lo aqui? O sai já me diz que é você. Quando eu falo sai, quando eu pergunto assim, sai, isso aqui já significa você sabe. Então, o que é o lo? O lo é isso aqui, ó. É pra representar a frase anterior, né? A parte anterior ali, né? Ou seja, você sabe disso? Você sabe onde estão os meus calçados? Pra não ter que repetir assim, ó. Pra não ter que falar assim, ó. Dove sono le mie scarpe? Isso é um pouco mais complexo. Tá querendo? Hoje não precisa se preocupar muito com isso. Mas eu vou explicar de forma bem simples. Nem vou usar termos, nomes complicados. Dove sono le mie scarpe? Sai dove sono le mie scarpe? Entendeu? Sai dove sono le mie scarpe? Se você falar assim, beleza. Aí não precisa botar o lo. Dove sono le mie scarpe? Sai dove sono le mie scarpe? Ok. Você pode só chegar e falar assim, né? Sai... Mama, sai dove sono le mie scarpe? Ok. Sai dove sono le mie scarpe? Ok. Agora, se eu pergunto. Dove sono le mie scarpe? Ponto de interrogação. Você sabe? Você sabe? Lo sai. Então, pra não ter que repetir tudo, eu uso lo. Tá? Ok? Pra não ter que falar... Então, esse lo significa o quê? Dove sono le mie scarpe. Tá? Onde estão le mie scarpe? Você sabe? Tá gostando dessa aula? Já deixou seu like? Tá inscrivido? Já se inscreveu no canal? Tô com a boca seca já. Já se inscreveu no canal? Já clicou no sinetinha? Hein? Quem clica no sininho aí, ó. Vai receber as notificações, hein? Das aulas sempre de terça-feira, de quinta-feira do projeto de Strabo também. Pra não esquecer mais, tá? Tudo gratuito aqui pra vocês. E lembrando que... Lembre-se, segunda-feira vai ser sensacional. Quinze dias. A minha voz vai ter que aguentar. É um desafio pra minha garganta. E é um desafio pra vocês, tá? Quem quer, arruma um jeito que não quer. Dá uma desculpa. Você é daqueles que dão desculpa? Espero que não, né? Se você tá comigo até agora, eu sei que você não é daqueles que dão desculpa. Então, segunda-feira... Coloca nos comentários aí. Eu estou... Coloca aí... Aceita o desafio. Aceita o desafio. Coloca aí. Hashtag aceito o desafio. A partir de segunda-feira, quinze dias. Pra você aprender na prática, tá? Pra você aprender não só me ouvindo, dizendo assim... Ah, é bom, funciona. Não. Você vai ver. Vou mostrar pra você. Porque você vai estudar durante esses quinze dias, seguindo o meu método. E você vai dizer. Depois você vai dizer lá no final, nos comentários aí. Se você aprendeu ou não, tá? A partir de segunda... 16. 16. Por troppo significa infelizmente, tá? Por troppo, non ho ancora trovato un lavoro. Por troppo, non ho ancora trovato un lavoro, tá? Vou botar esse aqui em amarelinho para mostrar para vocês. Aqui, ó, como eu expliquei aqui o odeto da quatorze, quator de ti, odeto disse, o trovato encontrei, ou non ho trovato não encontrei, tá? Mas eu botei aqui um ancora aqui no i, porque eu quero dizer que eu ainda não encontrei. Então, non ho, por troppo, non ho ancora trovato un lavoro, eu ainda não encontrei, tá? Então, ho trovato significa eu encontrei, tá? Non ho trovato, eu não encontrei. Como eu falei para vocês, o o pertence ao iu, né? E o o, tá? E pode ser eu tenho, e o o, una pena diala. Eu tenho uma caneta amarela. E o o, pode ser eu tenho. Nesse caso aqui, o o tem outra função, tá? Ele está aqui só para jogar aquela palavrinha lá para o passado, lá para trás. É uma coisa que já aconteceu, quando eu falo assim, odeto, é uma coisa que eu disse, né? Tá no passado. Não tô falando agora, é uma coisa que eu disse ontem, tá? Por troppo, non ho trovato, né? Por exemplo, ontem, esse ano passado, fui procurar e não encontrei. Tá? Non ho trovato. Ó, ieri sera ho cercato il mio telefonino, però non ho trovato. Non ho trovato il mio telefonino. Uma coisa que tá no passado, tá? Por troppo, non ho ancora trovato un lavoro. Repita. Por troppo, non ho ancora trovato un lavoro. Infelizmente, eu ainda não encontrei um trabalho. 17. Diciasette. Lembrando que depois, no final da nossa aula aqui, eu vou ensinar para vocês como pesquisar o seu nome, o seu sobrenome italiano, se você tem sobrenome italiano, então aguenta aí. Quem estudia italiano, diventa mais inteligente. Vou botar aqui para baixo. Como dizia aí? Quem estudia italiano, diventa mais inteligente. Eu estou estudando, e tu? Ou seja, eu estou estudando italiano, e tu? É a mesma coisa que eu lho, para não ter que me repetir falar de novo italiano, né? Eu estou estudando italiano, e tu? Que estudia italiano, que estudia italiano, diventa piu inteligente. Diventar e tornar-se, né? Uma pessoa que diventa piu inteligente, uma pessoa que se torna mais inteligente. Então, quem estuda italiano, se torna uma pessoa mais inteligente. Se torna mais inteligente. Eu lo estou estudando, e tu? Repita. Muito bem. Aqui tem uma pronúncia legal também do GE, que tem som de DGE, tá? Por exemplo, buongiorno. Esse giorno tem som de giorno. Eu não falei antes, lá em cima tinha o onigiorno, né? Onigiorno. Tutti giorni. Inteligente. Tem o som do DG ali, tá bom? Que, se é a tradição de que, que significa quem? Então, quem estuda italiano, se torna mais inteligente. Eu, eu o estou estudando, e você? Tá? Eu estou estudando italiano, e você? Ok? Repita em voz alta. Que estudia italiano, diventa piu inteligente. Eu lo estou estudando, e tu? Quem estuda italiano, se torna mais inteligente. Eu estou estudando, e você? Quem estuda italiano, se torna mais inteligente. Eu estou estudando, e você? Perceberam que já estamos na frase 18, eu não falei nada de gramática? Praticamente nada. Alguma coisinha ali, não é que você não, você aprendeu gramática. Mas de forma indireta, de forma aplicada, você aprendeu. Porque toda frase tem, toda frase tem verbo, toda frase tem preposição, toda frase, quase, né? Praticamente toda, né? Talvez alguma não tenha mais, enfim. Quase toda tem esses elementos, tem ali o substantivo, tem o pronome pessoal, tem o artigo. Estou olhando aqui, estou vendo, né? Tá? Tem os substantivos, tem auxiliares, tem verbos auxiliares. Mas você aprende isso de forma indireta. Eu nem falo desses nomes, eu não chego aqui na primeira aula da sua vida. Já, beleza, vamos conjugar o verbo tal. Vamos aprender hoje... Regras das consoantes duplas. Vamos aprender hoje preposições e articuladas. Não, porque você ia correr, você não ia voltar mais na próxima aula. E não ia aprender. 18, nós estamos aqui a Torino e eles são a Milano. Repita? Nós estamos aqui a Torino e eles são a Milano. Fazio, né? Nós estamos aqui a Torino e eles são a Milano. Nós estamos aqui em Turim e eles estão em Milão, tá? Aqui eu quero dar ênfase na pessoa, então eu boto o louro aqui, as pessoas, o nós. Lembra que eu falei lá que eu não uso o iu? Lembra que eu até escrevi, mas eu tirei o iu fora, que a gente não costuma usar, nem falar, nem escrever? Aqui eu botei a pessoa, né? Noi, o louro, que é eles e elas, o noi, que é nós, o iu, que é eu. Aqui eu coloquei o noi e coloquei o louro. Por quê? Porque eu quero dar ênfase à pessoa. A pessoa do discurso, quem? O nós e o eles. Noi, nós estamos aqui. Já eles estão lá em Milão, tá? Noi siamo qui a Torino e loro sono a Milano. Uma coisa interessante também aqui é sempre com nome de cidade eu vou usar o A, tá? Então, sono qui a Torino, tá? E o hábito a Torino e o vado a Torino. Sono andato a Torino, por exemplo, tá? Ok? Ou Milano. Se for no meio país daí é in, por exemplo. Se fosse aqui, se não fosse Torino e Milano, se fosse Brasil e Italia. Nós estamos aqui em Itália e eles são em Brasília. Nós estamos aqui em Itália e eles são em Svízeria, na Suíça. Nós siamo qui in Itália e loro sono in Germania, na Alemanha. Aí seria o in, I-N, in. Mas como é nome de cidade, então eu uso A, tá? A. Nós siamo qui a Torino e loro sono a Milano. Ok? Nós estamos aqui em Turim e eles estão em Milão. Então, essa frase aqui é a última da nossa aula de hoje. Lembra vocês de estarem comigo. Quinta-feira agora tem aula do Destrave, tá? Eu vou fazer uma revisão rápida das frases aqui e vou ensinar vocês agora como fazer para pesquisar o seu sobrenome italiano sem nenhum custo, tá? Um site bem legal que eu vou mostrar para vocês aqui, que é um site todo italiano, mas eu vou mostrar para vocês aqui. A gente vai colocar uns nomes de exemplo aqui, tá? Então, se você gostou dessa aula, tá? Gostou? Deixa o seu like aí. E lembre-se, quinta-feira tem aula do Destrave às 19h e segunda-feira, segunda-feira. Gente, em julho do ano passado, acho que foi em julho, ou junho ou julho, eu fiz esses 15 dias também, nesses meus moldes e foi fantástico. Foi demais. As pessoas aprenderam muito, tá? Convide alguém para participar com você, ok? Desse nosso curso intensivo, desse nosso desafio. Eu estou desafiando você, tá? Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, você vai gostar. É de graça, tá? Mas é de graça, mas você vai aprender muito. Você vai aprender o meu método. Eu passei um trabalhão para desenvolver o método. Eu me senti na pele, tive que ir lá comer na igreja com os padres, com os mendigos, né? Tive que passar por tudo isso. E você vai ganhar isso de presente, de bandeja, sem pagar nenhum real. E ainda vai ter controle de italiano, em PDF, em áudio também de graça, tá? Se inscreve, se você não escreveu ainda. Quem já está inscrito, coloca aí nos comentários. Já estou inscrito. Coloque aí. Hashtag já estou inscrito. Vamos lá. Hashtag já estou inscrito. Coloque aí. Deixa eu ver. Até vou abrir aqui o comentário de vocês. Mamma mia, quase mil pessoas. Coisa linda. Coisa linda demais. Gratidão. Hashtag já estou inscrito. Coloque aí. Hashtag já estou inscrito, tá? Começa segunda-feira, 19 horas, horário de Brasília. Você tem que se inscrever para poder acessar a aula, tá? É ao vivo. É ao vivo, tá? Então assista no horário, 19 horas, horário de Brasília. Quem está na Itália, 23 horas. Quem está em Portugal, vai ser às 22 horas em Portugal, tá? Já convidei quatro pessoas. A Márcia Viana. Brava, Márcia. Por que você vai convidar? O que você vai fazer com a Márcia? Convide as pessoas que você ama, tá? Convide as pessoas que você ama para aprender com você. Sem nenhum custo. E para aprender uma forma de... Para aprender como se estuda de verdade. Para aprender como se aprende, tá? Mais importante do que eu dar uma tonelada aqui, posso dar 500 frases. Mil frases em italiano para vocês aprender. Dar o áudio, dar o PDF para vocês. Vocês não vão aprender. Por quê? Tem que seguir o método que te faz aprender. Olha só. Já estão inscritos, já estão inscritos. Muito bom aqui, ó. Amaira Torres, Cleo Palomino, Dorian Catarino, Peide Leite Ferreira, Francisca Pascoal, Valéria De Caro, Cláudio Antônio, Sérgio Fontes, Suzana Guberti, Bra, Viragate, Rafaela também, Monteiro. Não consigo ler todo mundo. Mirtes Cruz, Lourdes Pavim, Enedir Costella. Grátis, se não te veríamos. Vai dar em palestra, ora. Seguem o meu aluno do curso online, o Enedir Costella. José Carrera, já estão inscritos. A Márcia César. Também não dá para ler todo mundo, gente. Se não, eu vou ficar até amanhã lendo aqui vocês. Mônica Alves também. Show. A Sol Arraiz. Vani Cabral. Sandro Santerra. A Débora Koldar. Muito bem, muito bem. Vamos lá, fazer a revisão rápida. Vamos fazer a nossa revisão. Então, você vai convidar alguém, tá? Por quê? Segunda-feira já? Segunda-feira? Dia 7 é segunda-feira? Eu já estou confundido, não é domingo? Pera aí, pera aí. É domingo, gente. Não é segunda, hein? Dia 7 é segunda-feira. É domingo, domingo, domingo. Silvano, mamma mia. É porque quando a gente programou a primeira vez para fazer esse intensivão, ele ia começar na segunda-feira. Eu fiquei com a segunda-feira na cabeça. Mas é dia 7 é domingo, tá? Domingo. Domingo, domenica, domenica. Ci vediamo la domenica, alle 19. Amém. Já estou escrito. Muito bom, vamos lá. Repetite em voz alta e depois eu vou ensinar para vocês como pesquisar o seu sobrenome italiano para quem tem sobrenome italiano. Repetite em voz alta. Vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Agora, uma vez que você encontrou um conteúdo útil, você deve estudar um pouco cada dia. O nosso cérebro é programado para aprender assim. É muito mais eficiente estudar um pouco todos os dias que estudar um pouco em um só dia. Estudar um pouco cada dia. Estudar um pouco em um dia. É muito mais eficiente estudar um pouco cada dia. É muito mais eficiente estudar um pouco todos os dias que estudar um pouco em um só dia. Estudar um pouco em um dia. Estudar um pouco em um dia. Estudar um pouco a combater a combater a curva do dimenticare. 5. Estudar um pouco a combater a curva do dimenticare é usare degli instrumentos de estudio que ajudam a memorizar o contenuto. Grazie a Jaira. Professor, essa aula não vai ficar no Instagram? Não, vai ficar no YouTube, tá? Você pode assistir de novo essa aula no YouTube amanhã. Assistam de novo amanhã essa aula para pegar esse conteúdo. Escrevam no caderno essas frases, tá? Quem já assistiu hoje pode assistir amanhã no YouTube aumentando um pouquinho a velocidade. Pode assistir em 1.2 para treinar mais essas frases. Lembra que você tem que estudar todo dia. É o tema dessa aula. É que você tem que estudar todo dia. Então, se você quer aprender, amanhã você vai revisar essa aula. Coloca ali a sua parte ali das frases, né? Revisa essas frases amanhã. Depois de amanhã, quanto mais você puder fazer isso, melhor. De novo essa frase que é grande. Então, outra coisa que ajuda a combater a curva do dimenticare é usare degli instrumentos de estudio que ajudam a memorizar o conteúdo. Seis. I meus alunni usam l'anchi e la repetição espaziada. Estava falando antes do convide alguém, né? Convide alguém para participar domingo, começa domingo, né? Estava falando que a segunda-feira é domingo, às 7 horas, às 19 horas. E aí você vai convidar alguém. Por quê? Daí essa pessoa que você convidar vai ser o seu afilhado ou a sua afilhada. Você vai ser a madrina ou padrinho, né? Ok? A madrinha ou padrinho. E eu vou perguntar nos comentários quem é padrinho, quem é madrinha, quem é afilhado, quem é afilhado, tá? Então, convide várias pessoas para participar com você. Por quê? Porque se você só acompanhado, nós vamos longe. Qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, você só vai longe se você vai acompanhado. É um ditado africano, esse ditado. E é bem real. Segundo. 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 E o dia em que se fala não se olha se não se fosse estranho, se esqueça o TT% do conteúdo. enviamos avante brava Claudete Cotrim, convidei minha filha brava Nestor Bertolini, vou participar, muito bom está estudiando ogni giorno? Paloma Reis, quanto tempo para aprender? para você chegar na frente da língua italiana com o método Formentin, oito meses ok? frase 9 vorrei una cioccolata calda per piacere vorrei una cioccolata calda per piacere vorrei un panino e mia moglie vuole un cappuccino per favore portami un cappuccino con la pana vogliamo due caffè e un tè nero Shirley Someraldi sou alunno online come sei a quattro semanas estou adorando o método de ensino grazie, obrigado Shirley, grazie un bacione segui o método de sardinità mi piace tantissimo cucinare per la mia famiglia ho detto ai bambini di dormire alle 10 alle 11 alle 10 forse as 10 alle 11 ho detto ai bambini ho detto ai bambini di dormire alle 10 dove sono le mie scarpe lo sai? purtroppo non ho ancora trovato un lavoro brava Lenny sto dentro e già con vedei altre persone molto buono chi studia l'italiano diventa più intelligente io lo sto studiando e tu? por que que quem estuda italiano se torna mais inteligente? porque quando você aprende italiano não só italiano outras línguas também qualquer outra língua também estrangeira quando você aprende uma língua estrangeira você tem o português de um lado do seu cérebro e as outras línguas que você aprende ficam do outro lado do seu cérebro do outro hemisfério cerebral e ai pra que haja o entendimento pra que você compreenda aquilo que você está estudando quando você aprende que uma palavra significa essa nessa língua e essa nessa língua você entende que aquele objeto isso aqui em português é uma caneta e pra eu saber que em italiano isso aqui é uma pena existe uma conexão entre lá a partezinha da língua portuguesa com lá a partezinha do italiano lá onde está a palavrinha caneta e onde está a palavrinha pena tem uma ligaçãozinha uma ligação neural de um lado até no outro e você cria várias dessas ligações entre os dois hemisférios quando você aprende uma outra língua e o italiano porque o italiano é mais fácil do que o inglês é melhor quando você aprender se você quer aprender uma outra língua a sua segunda língua deixa o inglês pra ser a sua terceira língua quanto mais línguas você você aprende mais fácil vai ficando por quê? porque você já tem um monte de conexões prontas entre o hemisfério e o outro entre o português e o outro lado então você usa essas conexões você vai criando conexões você aprende italiano depois essas conexões você vai usar também pra outras coisas pra criatividade pra pra fazer pra pensar pra enfim pra qualquer outra função do cérebro quanto mais conexões você tem mais turbinado fica o seu cérebro certo? e aí o italiano tem tudo a ver com é mais fácil de aprender porque vem do latim igual ao português e tem mais a ver com o Brasil porque 30 milhões de pessoas no Brasil são descendentes dos imigrantes italianos tá? e a última frase nós siamo qui a Torino e loro sono a Milano já tá mais de 30 milhões o número já aumentou nós siamo qui a Torino e loro sono a Milano Nilza Regina Silva já estão inscritas e já convidei duas pessoas minha irmã e meu colega que ama italiano brava querida muito bom bravíssima Regina Aralto deve ser minha aluna ela tá falando assim o curso é muito bom o método é perfeito estou amando a minha evolução sigo certinho o método estudo todos os dias é muito importante ter dedicação obrigada para o professor Silvano Regina eu que te agradeço Regina Araújo um bacione um abraço brava muito bom que legal que legal até vou copiar essa tua essa tua seu texto aqui adorei contra o ti muito bom deixa eu botar aqui o material agora eu vou mostrar para vocês então como eu prometi como você faz para pesquisar o seu sobrenome italiano tá vamos lá deixa eu botar aqui deixa eu botar aqui em outra opa aqui aí eu consigo ver os comentários de vocês tá é nesse site aqui cognomix.it cognomix.it até vou botar aqui para vocês é bem fácil cognomix vou escrever aqui cognomix.it para vocês tá cognomix.it tá aí nos comentários estão vendo cadê 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 muito bem tá então você vem aqui ó em mape dei cognomi que é o mapa dos sobrenomes tá cognomi é sobrenome tá aí você clica em mape dei cognomi ok vem aqui em cognomi que é sobrenome escreve coloca aí nos comentários vai coloca aí o sobrenome italiano que você tem na sua família o seu sobrenome italiano que eu vou fazer um teste aqui tá a Eme a minha querida Eme me acompanha já há bastante tempo já é minha aluna também aqui em João Pessoa tem quase 400 famílias de descendentes de italiano show né que legal lá em João Pessoa olha só né mas é no sul né no sul São Paulo Vitória Vitória Espírito Santo no Espírito Santo tem muito 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 também é onde mais Minas Gerais também tem bastante em Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul demais também tem bastante né o imigrante quando eu chegava ele tinha duas opções ou ele ficar lá em São Paulo trabalhar com café pra lá ou ele vocês estão colocando os sobrenomes aqui ou vim pro sul pra povoar o sul que não tava povoado tinha que povoar tinha que marcar a presença aqui pra não ser invadido pelos outras nações então tinha que vir pro sul Santa Catarina metade da população de Santa Catarina aqui do meu estado é de italianos descendentes de italianos vamos ver aqui quem botou aqui Lázaro Bardelin do Santos Bardelin vamos ver já coloco assim B.A.R. já vai aparecer as opções não vai aparecer o Bardelin vamos continuar Barde Bardane Bardenzo Bardare Bardazzo Bardazzo Barde Bardelli Bardelli Bardella Bardelina Bardelino não tem Bardelin provavelmente é com dois L's aqui vamos ver é Bardelino tá Bardelin não tem provavelmente é Bardelino e com o tempo foi modificando no cartório eles erram muito naquela época erravam no cartório ali na hora de colocar então provavelmente deve ser Bardelino tá Lázaro vamos botar aqui Bardelino Dove em Itália eu quero procurar na Itália Cerca que é Procura ó vai aparecer aqui ó é um sobrenome bem raro ó Tissona Tirca sete famílias Bardelino em Itália né existe aproximadamente sete famílias Bardelino em Itália tá aqui no sul na Campanha e aqui em Molise tá mais aqui na Campanha eu posso vir no mapinha e clicar na Campanha sabe que a imigração italiana foi assim a maior parte das pessoas veio do Vento aqui essa região aqui a segunda maior região que mais veio gente pra Itália é a Campanha no sul mas é assim Vêneto é campeão né Vêneto é campeão vamos apertar aqui no mapinha na Campanha então você vai entrar na região da Campanha e aqui aí mostra as províncias então tem a província de Caserta e a província de Nápoli onde mais tem Nápoli tá Nápoli província depois tem dentro da província tem a cidade de Nápoli perceba que a geografia na Itália é diferente um pouco na questão que tem mais uma divisão nós temos aqui no Brasil o Brasil o país o estado e o município lá nós temos o país a região depois a província depois então tem uma mais depois tem o município a cidade a gente clica no mapazinho aqui de Nápoli e agora vai mostrar então as cidades Nápoli tem dois registros dessa família depois tem San Giorgio né e essas outras duas cidades aqui tá vendo como é que faz quem mais botou aqui vamos ver Gerson Giannini vamos botar aqui o Giannini já começa a aparecer ali já apareceu ali Giannini tá vendo apareceu Giannini e apareceu Giannino tá provavelmente a mesma família Tcherka procura é uma família um pouco maior já tá distribuída já tem uma distribuição maior na Itália mas a maioria a gente vê que é da Lombardia aqui do norte onde tem Milão né então tem 36 registros dessa família aqui deixa eu desligar o ar que tá gelando meu pé 36 registros aqui na Lombardia aqui na Emília Romagna 11 registros depois tem aqui na Toscana depois aqui no Lazio na Abruzzo e na Campania onde mais tem na Lombardia então é provável que seus antepassados vieram de lá né é provável probabilidade é maior não quer dizer que seja mas a gente entra aqui em Lombardia Lombardia então aqui nós temos o mapinha da Lombardia tem Milano aqui onde eu morei Milão Pavia aqui logo abaixo tem Varese Bergamo Lodi aqui em cima Sondrio então ó onde mais tem em Pavia e em Milão você pode clicar aqui na província província de Milano entra na província de Milano vai ter as cidades onde mais tem em Milão mesmo tá se eu voltar posso voltar e entrar na província de Pavia clico aqui ó onde mais tem em Pavia na província então na cidade de Pavia também província de Pavia cidade de Pavia onde mais tem esse sobrenome tá Giannini deixa eu ver mais quem botou sobrenome aqui opa saiu aqui minha aqui Pascual vamos ver Francisca Pascual deixa eu ver Pascual Pascual olha lá Francisca Pascual vamos ver Pascual que vem de Páscoa né Pascual não tem Pascual talvez sem o H Paz Pasa Pazinini Pásca Paz Pascadopoli Pascai Paz C Pásca Pascai Pascal talvez sem o O né assim ó Pascal tá você botar o O aqui Pascual 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 ó se botar o A já não tem nenhum registro se botar o H tô escrevendo errado não né ah tá tem o H Pascual tem Pascual então pode ser o Pascual tá Francisca P A S C H A A L sem o O se eu botar o O aqui já não aparece mais nada ó então não é tá Pascual já não é então deve ser Pascual com C H O C H A L Pascual assim ó aí aparece aqui Pascual pode ser Pascual assim tá vendo Pascual vamos procurar provavelmente não é porque só tem um registro na Toscana tá aonde na Toscana em Pisa na província de Pisa deixa eu voltar aqui vamos colocar vamos colocar Paz ó Paz tinha aparecido Pascale pode ser Pascale né Pascual Pascual ó assim já não tem mais já não tem mais Pascal pode ser Pascal apareceu Pascal pode ser Pascal assim então vamos ver Pascal Tcherka ó já tem bem mais registros tá vendo então provavelmente aquele de antes não é então esse aqui ó Pascal assim ó P A S C A L né pode ser que foi mudando ou pode ser de outra aqui ó mas tem no Piemonte lá no norte no Piemonte no Vale da Osta tá tem todo tem todo o norte mas muito pouco assim nas outras regiões mais mesmo em peso aqui no Piemonte né onde tem Turim onde tem Torino eu morei aqui no Piemonte onde eu fui uma estação de esqui aqui no Piemonte ó e mais mesmo na província de Turim mesmo a província de Turim a gente entra aqui no mapinha na província de Turim e vai aparecer então as as cidades Vilar Perosa onde mais tem aqui ó em Vilar Perosa então ó pra quem tá fazendo a pesquisa pode começar por aqui é um bom começo né aí você liga você manda um e-mail ou liga pra essa pra esse município liga lá pra pra prefeitura né pro comune e tenta fazer a sua pesquisa saber se se é de lá né o seu 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 bisnono provavelmente o bisnono o bisnono ou o nono ou a nona né geralmente é o bisnono né ou a bisnona tá Vilar Perosa é o seu comune aqui o município tá deixa eu pesquisar um outro pascal que apareceu aqui que era assim ó pascala eu acho que era né pascai tem pascai deixa eu ver pas pascola não tinha aparecido um outro ali antes mas enfim você vai pesquisando tá deixa eu ver mais quem botou aqui posolini posolini vamos ver o Petros posolini botou posolini 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 já apareceu ali ó posolini pode ter outras variações tem posolini tem posolini tá posolano posolo tem posolini posolini aqui posolini cerca 88 famílias ó a maioria aqui na Toscana na região da Toscana tá tem um pouco também na Lombardia aqui no norte e quase nada no sul aqui Toscana eu clico na Toscana tá vendo você vai fazendo assim tranquilo é fácil tá aí aparece o mapa aqui da região da Toscana ó Livorno Pisa Lucca Firenze Siena as províncias onde mais tem aqui em Firenze na província de Firenze eu clico em cima dela vai abrir as cidades onde mais tem é em Fucecchio não sei como é que se fala isso Fucecchio deve ser Fucecchio Fucecchio tá vocês vão dizer Fucecchio 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 tá aí você chega até a cidade onde mais tem aqui tá mais um pra nacionalizar Pardini Pardini aqui ó Pardini vamos ver o Pardini Pardini já aparece ali Pardini já apareceu ali Pardini Tcherta depois eu vou botar o sobrenome mais comum na etala tá o campeão vou botar pra vocês Pardini é uma família bem grande olha só 1.356 registros dessa família na Itália a maioria é esmagadora da Toscana né Toscana é linda demais tem bastante também aqui na Ligúria na Emília România tem bastante na Lombardia também tem bastante tem até um pouquinho no sul também aqui na Pulha aqui no Lácio também tem um pouco mas é esmagadoramente falando aqui na Toscana a gente entra aqui na Toscana aparece as províncias aqui em Lucca dentro da Toscana em Lucca onde mais aparece 732 registros contra 177 de Pisa então a gente entra em Lucca vai aparecer as cidades onde mais tem é em Camaiore Camaiore tá Camaiore aqui depois em Lucca né em Lucca mesmo e Viaredio tá vendo agora eu vou botar aqui pra vocês o sobrenome que mais existe mais comum é o Rossi olha só olha só 45.677 registros da família Rossi na Itália né eu fiz aulas do projeto de Strav sobre sobrenomes procure lá na playlist do projeto de Strav lá no Youtube no Youtube tem a playlist do projeto de Strav tem acho que umas 4 ou 5 aulas sobre sobrenomes italianos bem legal talvez o seu sobrenome esteja lá tá olha só Rossi é fantástico né mais no norte no centro mas tem por tudo né tem por tudo não tem nenhuma região que não tenha o Rossi tá mas principalmente aqui ó Lásio no Lácio na Toscana na Emília România e na Lombardia ok o site de novo né eu vou escrever de novo aqui nos comentários é coniomix.it aqui ó coniomix.it tá coniomix.it e e vou botar aqui o Formentin né o meu sobrenome eu tenho outros sobrenomes italianos também né Stephanie a minha família tem outros sobrenomes claro tem do nono tem da nona tem do outro nono tem da outra nona tem um monte de sobrenome italiano na verdade de todo lado Formentin aparece Formentin e Formentini o meu é Formentin tá no Vêneto quer ver? ó tá vendo aqui ó no Vêneto tem um pouquinho também ó tem aqui na Sardinha Formentin e tem um pouco no Friuli Veneto e Cia Giulia um pouco na Lombardia mas é do Vêneto o meu é do Vêneto tá é de Pádova a roça igual a Silva é tem até Silva tá se eu botar ali aparece também Silva Silva é por tudo eu tenho Silva também tá tenho Silva também do meu pai Pádova aqui de Pádova e também tem bastante em Veneza né mas o meu meu bisnono Tiziano Formentin é de Pádova de Piombino quer ver? vai aparecer aqui ó ó vai aparecer já aparece aqui em cima Piombino tá bom? tá vendo aqui bem em cima ó Piombino 10 Piombino tá Piombino depois em Pádova mesmo tá vendo que legal? tá vou botar Silva pra vocês verem quer ver? Silva já apareceu Silva Silvadi Silvadi Silvani 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 ó é o meu plural tem dois de mim são Silvani plural masculino Silvani olha tem bastante olha aí ó Silva são registros né são registros da família né tá não quer dizer que Silva seja de lá acredito que não seja não é um sobrenome italiano mas alguém algum Silva já sei lá quantos milhões de anos sei lá de repente há 50 100 anos foi pra lá né e foi pra lá em vários lugares da Itália principalmente no norte aqui na Lombardia e na Emilia Romagna então tem muito Silva lá né tá e aqui em cima também tem ó pra quem ficou até o final merece se aprender mais aqui tem Cognomi Italiane aqui tem assim ó e Cognomi aqui ainda no mapa dos sobrenomes e Cento e Cento Cognomi più difuso na Itália se você clicar aqui vai aparecer os 100 sobrenomes mais comuns na Itália então aparece Rossi Russo depois vem Ferrari Espósito Bianchi Romano Colombo Ricci Marino Greco Bruno Galo Conti De Luca Mancini Costa Giordano tá vendo os 100 os top 100 tá se você botar aqui em Cognomi Italiane na primeira aba ele vem aqui em Origini Dei Cognomi tá Origini Dei Cognomi aí ele fala um pouquinho da história do sobrenome tá deixa eu botar aqui Maria José Berto botou aqui Berto vamos ver se se é Berto Tcherka ó tem aqui Berto aí aqui fala um pouquinho tem que estar em italiano aí fala um pouquinho da origine a origine a presença a popularidade né então é ó é o sobrenome o sobrenome Berto é o número 1 comum de Cartura né é o sobrenome 9 é o 9 mais comum na província de Padova é o 44 mais comum na região do Vêneto né ó deriva olha só possivelmente deriva do alemão Bert que significa Lucente Lustre olha só aí tem um significado também né legal né ou de uma forma diminuída do nome Adalberto pode ser também né e aí fala inclusive em documentos antigos né você já teve essa presença em documentos antigos e tal é bem legal essa parte aqui das origens também tá aí tem que ir em italiano aqui você tem que dar uma tem que aprender italiano aí ó tá pra aprender as suas origens tá bem né ragazzi abbiamo finito la nostra lezione grazie mille hoje foi uma aula especial mais longa porque mostrei isso aqui pra vocês porque bastante coisa legal espero que vocês tenham gostado te vediamo giovedì quinta-feira 19 horas tem aula do projeto de estrada do seu italiano com partes do corpo eu tô ensinando agora as partes do corpo e domingo nosso desafio nosso intensivão 15 dias ao vivo ao vivo tá então não vem depois ao vivo ao vivo às 19 horas horário de Brasília já domingo agora começa a nossa primeira aula vocês vão adorar eu vou colocar o meu método pra vocês sem cobrar nada de vocês tá pra eu colocar na prática durante esses 15 dias vocês vão estudar na prática vocês vão estudar e eu vou estudar com vocês tá e vocês vão aprender em 15 dias o que tem pessoas que levam 3, 4 meses pra aprender e não aprendem às vezes tem não aprendem porque esquecem tudo ou porque aprendem de forma errada ou porque aprendem cheio de gramática ou enfim porque usou o método errado tá bom então nos vemos te vediamo domenica ok domenica domingo 19 horas ao vivo convide alguém pra participar com você arrivederci buona serata tchau tchau um bacione grazie tchau tchau